Fala pessoal, beleza galera? Júnior da H+. Informática Pessoal, chegou esse aparelho aqui e ele estava bloqueado tanto na conta Google e também na conta MIUI, entendeu? O que que acontece? A conta MIUI, a gente fez um procedimento que você vai ver como foi feito pra gente resgatar a senha da cliente Só lembrando que essa conta MIUI estava vinculada ao número de celular da própria cliente, tá bom? E aí é o seguinte galera, só que tem uns métodos aí que ensinam como você desbloquear esse aparelho, mas sem estar com a conta MIUI E a conta Google, todos os desbloqueiros estavam dando errado Por quê? Porque primeiro que esse Android aqui está atualizado com o patch de segurança 1º de fevereiro de 2021 Então, não era muito fácil fazer com os métodos anteriores que muitos canais mostram Android 9 ou 10, provavelmente você vai conseguir fazer esse procedimento Então a gente vai mostrar pra vocês como é feito esse processo aí de desbloqueio da conta MIUI E também como é que você faz pra você acessar o aparelho mesmo bloqueado Sair da conta MIUI e estar desbloqueando o dispositivo, beleza? Então sem mais enrolação galera, eu peço a vocês pra deixar o seu like Curtindo o nosso vídeo, inscreva no nosso canal e comente também, beleza? Esse vídeo aqui merece bastante o seu like Um abraço a todos e valeu galera! Só lembrando que esse aparelho aqui é o Redmi 8, certo? E dá pra você fazer também em outros aparelhos Fala pessoal, beleza galera? Pessoal, é o seguinte, chegou um Redmi, o Note 8 aqui E aí é o seguinte, ele está com um problema onde a pessoa esqueceu a senha E não está conseguindo fazer o desbloqueio, certo? Então o que acontece pessoal? Tem alguns métodos aí que você tem que utilizar box, usar software pago Onde você possa estar desbloqueando, sabe? E tem um método também que é comum o pessoal utilizar Que é você vir aqui, né? E nisso você vai observar que telefone foi colocado aqui Que está vinculado a essa conta MI, entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai retirar a bandeja do chip, né? Que é essa daqui E aí você vai colocar em outro aparelho, né? Que tenha como você ativar esse chip E aí nós vamos fazer o seguinte procedimento Retirou aquele chip ali Você vai inserir em outro aparelho, beleza? Pronto pessoal, já consegui aqui um aparelho, né? E aí vou estar fazendo agora a inserção, né? Vou inserir aqui o chip, né? Que está vinculado lá Aquela conta Xiaomi lá, né? Que é Xiaomi Onde a gente possa tentar fazer o desbloqueio, né? Então vamos lá Aqui eu vou usar a chavinha, né? Para remover o slot Então vamos procurar aqui onde é que está, né? Aqui está na parte de cima, certo? Pronto, então Eu vou fazer o processo aqui Pronto galera Aqui é o seguinte Já retirei aqui a bandejinha do chip, né? Aí eu usei a chavinha Para fazer a remoção E nisso Estou aqui com a bandeja do chip, né? Vou estar usando só o chip da cliente, beleza? Então vou colocar ele aqui E vamos fazer esse processo aí, tá bom? Então vou pegar o chip da cliente E vou encaixar aqui na bandejinha, beleza? E aí vou estar encaixando aqui No outro aparelho celular, né? Que não é o que está bloqueado, tá bom? Pronto, encaixamos aqui, beleza? O que está bloqueado está aqui Inclusive deixei ele até carregando Está aí, é bloqueado Então vamos conferir novamente ali, ó Olha só Então o número lá termina com o final 41, beleza? Então vamos extravar esse aparelho aqui agora Para que a gente possa fazer o procedimento lá Pronto pessoal Então aqui é o seguinte Vamos Aqui na Google Você vai fazer o seguinte Vai procurar a conta 1000i, né? Então vamos lá 1000i a conte, né? Então vamos nessa opção Então conta 1000i, beleza? Vocês estão dando para vocês focarem aí O celular está com a tela toda quebrada, né? Você vem nessa opção aqui Reset Password, entendeu? Então vem nessa opção Reset Password Aí nisso Você vai colocar aqui O número de telefone Que está vinculado lá Conforme a gente mostrou, beleza? Então vamos digitar o número de telefone aqui E vamos fazer o processo, beleza? Então vamos lá Permitir esses cookies aqui Então vamos lá Então ele vai pedir um código de verificação aqui, pessoal Então vamos clicar em enviar Então ele está pedindo um código aqui, certo? Pronto pessoal Então recebemos um código aqui Beleza? Então eu vou copiar ele aqui É o 736, ok? Então vamos nós Voltando lá E aqui nós vamos colar esse código No qual ele enviou ali, tá bom? Então vamos submit Beleza? Agora vamos pedir aqui para Vamos criar uma nova senha aqui E vamos fazer o procedimento Pronto pessoal Então já digitei a nova senha ali Confirmei E fiz aqui Automaticamente a alteração de senha, né? Então continuar Beleza? Pronto pessoal Eu fiz a alteração da senha lá, né? Agora eu vou remover aqui o chip, certo? Vou retirar o chip aqui novamente E já vou lá no aparelho em questão Para que a gente possa fazer Esse processo aí Tá bom? Sem derrubar o tripé, né galera? Inserimos aqui pessoal Então vamos ativar o dispositivo Certo? É importante aqui você conectar no Wi-Fi, né? Então vou entrar no meu Wi-Fi aqui Para que a gente possa fazer o procedimento Tá bom? Pronto Conectei no Wi-Fi Agora eu vou estar retornando E vou ativar o dispositivo Beleza? Entre com... Entre aqui, né? Então eu pedi para entrar Entre de password, né? Entrar com password Então eu vou colocar o password criado lá Pronto galera Coloquei a senha aqui que a gente alterou E vou ativar, certo? Mas você aguarda alguns segundos Pronto pessoal Então já apareceu aqui, né? Vamos dar umas permissões Pessoal, é o seguinte Depois de remover aqui a... A conta Google no padrão Que é utilizado para fazer no Android 9 Não deu certo Ficou só girando no serviço da Google Então o que acontece? Galera, é o seguinte Eu vou mostrar para vocês aqui O procedimento Como é que é feito Para que você possa deslogar aqui Da conta MIUI, né? No caso ela já está... Eu consegui restaurar a senha dela Conforme mostrado no vídeo anterior E aqui está no padrão de bloqueio, né? Então vamos formatar ele aqui E mostrar para vocês Como é que é o procedimento De remover a conta Google desse aparelho Esse aqui é o Redmi Note 8 Serve também em outros modelos, certo galera? E aí é o seguinte Esse aqui é o Note 8 Eu vou fazer o processo de desbloqueio E vou usar dois métodos aí Para que a gente possa concluir Um método não vai ser exatamente o desbloqueio, certo? Vai ser de forma que eu possa entrar no Android E fazer a desvinculação da conta MIUI Porque senão não dá certo o outro método, entendeu? Vou explicar aqui de forma mais clara Para que vocês possam entender Primeiro passo eu vou desligar aqui E vou estar fazendo o hard reset dele Através dos botões, beleza? Então vou estar desligando ele E vou ligar segurando o botão volume para cima, beleza? Então vamos ver aqui se esse processo vai dar certo Então vou remover aqui Solto o volume, seguro o volume para cima Continuo segurando e solto o power, né? Então vou aqui embaixo novamente Apagar tudo Confirmar Beleza Então vamos apagar tudo e retornar lá Para que a gente possa reiniciar o sistema Para que a gente possa tentar um novo método aqui Que é um método que a gente utiliza o pin de bloqueio, beleza? Vamos deixar ele carregar aí normalmente Aí está pessoal Está carregando aí, né? O Android Essa MIUI aqui é a versão 12 E o Android que está nesse aparelho é o 10, viu galera? Então serve também para o Android 9 Acredito que até o 11 também você possa conseguir Pronto pessoal Veja só galera Então ele Quando você está com essa função aqui Se torna mais difícil você fazer o desbloqueio, beleza? Então o que acontece? Eu por segurança aqui Eu removi o chip Por quê? Porque primeiro é o seguinte Se você for fazer esse processo aqui Diretamente com o chip Beleza Vai funcionar O processo de logar Ou de você descobrir a senha Que a gente mostrou no início aí Mas só que quando você for tentar um método Que não necessita da internet E que na verdade dispensa a internet O Wi-Fi você não pode estar conectado E nem com dados novos Porque esse chip aqui está com dados novos ativados, né? Então não iria facilitar Com essa tela aqui dificulta mais, viu pessoal? Então o que eu vou fazer? Primeiro passo aqui Nós vamos colocar a senha aí, né? Porque a gente restaurou a senha da cliente Ruim é quando você perde essa senha aqui, pessoal Ou então quando o chip você some ele e tal Aí dificulta Eu tenho que procurar uma pessoa que faça esse processo aí Então é o seguinte O primeiro caso aqui, ó Nós vamos retornar aqui Eu vou conectar na minha Wi-Fi Certo, galera? Eu preciso conectar na Wi-Fi Beleza? Vou entrar aqui na minha Wi-Fi Digitar minha senha Pronto Conectei na Wi-Fi Certo, galera? Então aqui é o seguinte O primeiro método aqui que eu vou usar Os créditos aí vai pro canal do Raposo Eu vi outras pessoas fazendo ele também Mas o dele foi bem legal E o dele O desbloqueio dele é feito em um 1000i lá Acho que é A2, uma coisa assim Então você retorna aqui, galera Primeiro passo aqui Eu vou fazer o desbloqueio Na verdade não é o desbloqueio Na verdade eu vou fazer um processo Pra que eu possa entrar lá Entrar lá e sair dessa conta aqui Senão não vai dar certo Entendeu? Porque essa conta aqui Ela segura o aparelho Então eu vou colocar aqui a senha da cliente Certo? Então eu já coloquei a senha da cliente Vou aqui na parte de ativar, né? Mando ativar Aí vai pedir algumas permissões Beleza, galera? Deixa eu focar aqui Pronto Já passou Olha só Então O que que acontece, galera? Eu vou fazer de tudo agora Pra eu entrar no sistema aqui Do Android Pra que eu possa sair daquela conta agora E facilitar a minha vida Na parte do desbloqueio da conta Google, né? Porque por aqui eu não consegui Com essa conta MIY ativada Ela dificulta ainda mais Então, galera, é o seguinte Vamos escolher um idioma desse aqui Eu prefiro Vamos escolher um idioma aqui Mas Vamos escolher esse idioma aqui, ó Ó De cima pra baixo aqui Vai ser esse idiominha Beleza? Esse pequeno aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, né? E aí você clica em avançar Beleza? Aí depois Avançar de novo Aqui, ó Na verdade Eu vou nessa lupinha Beleza, galera? Tem outras opções também Então nessa lupa aqui Olha só É Vamos segurar nesse globo Ele vai aparecer aqui, ó Eu vou nessa opção Depois eu escolho Primeira opção aqui, ó Ah, não Perdão Coloco aqui primeiro No botão azul Eu tô sem conseguir olhar aqui, pessoal Pro carro da câmera Então vamos lá Primeira opção Daí você vem aqui Retorna Eu vou deixar aí também Os vídeos do pessoal ensinando Que facilita a vida de vocês Depois eu vou na segunda opção Aqui o celular pra focar É difícil, viu, pessoal? Aí avanço Ó, já não deu muito certo aqui Então vai ser Segunda opção Vamos voltar aqui no cadeadinho, galera E vamos aqui embaixo Certo? Vamos clicar Nessa opção aqui de baixo Ok? Vamos clicar aqui na lupazinha Pra ver Ok Pronto, galera Então vamos aqui Na primeira opção Aqui, ó Ok Volta Segunda opção Volta Marca aqui, ó Volta Aqui é meio que um macete Entendeu, pessoal? Às vezes você não precisa nem fazer Muito estudo E aí você pode Estar retornando aqui, ó E agora eu vou tentar mudar Pro Português Brasil E ver se vai funcionar, né? Não precisa fazer nem Nem muito, assim Várias opções, não Que de repente a gente consegue Português Brasil e tal Avancei É Deixa eu tentar voltar aqui agora Na parte de li o contrato Na parte de Wi-Fi Aqui eu vou pular Essa etapa aqui do aparelho Verificar novamente Pular a etapa Avancei Ó, mostrou o Wi-Fi aqui Vou esperar reconhecer Algum outro Wi-Fi Pra que a gente possa Pronto Eu escolhi qualquer um aqui De algum vizinho, né? Então vamos Dar um toque nesse globinho Ficou Português, tá vendo? Segurei Vou em Configuração de Linguagem Beleza, pessoal? Então Adicionar teclado aqui, ó Aí nisso você procura Um teclado aqui Que tenha Aymara Por exemplo Que tenha essa setinha, entendeu? Vamos marcar essa opção Vamos clicar ali Naquela outra setinha lá É Ajuda e Feedback Aqui Vamos aqui nessa opção Segunda Aí ele vai mostrar Alguma coisa do YouTube E tal Clicar ali naquele Tem um método De você compartilhar E tem também Nessa setinha aqui, viu pessoal? É Vamos tentar aqui No método de compartilhar Vamos escolher aqui Mensagem Beleza? Nova mensagem O importante aqui É você dar um jeito De entrar no YouTube, certo? Então vamos colocar aqui Um código de emergência 911, por exemplo Bombeiro Alguma coisa assim E nisso, galera Você apaga esse link Aqui embaixo E coloca Youtube.com, né? Pra gente conseguir Entrar lá no YouTube, certo? Então vamos colocar Pode colocar www Ou então Diretamente no YouTube Mas acho que o www Facilita mais Enviar, galera Então Espera um pouquinho Vou tentar clicar no YouTube Aí, deu certo Abriu, né? E aí, galera É o seguinte Já abriu o YouTube Você pode clicar Naquele neguinho Ali em cima O bonequinho, certo? Vem aqui Em configurações Aí vem em sobre Cliquei errado aqui Mas acho que dá certo Sobre Aí nós vamos escolher Agora a opção Termos de serviço Do YouTube Vamos aqui no navegador Pode ser qualquer um Dos dois Eu vou no Chrome Que eu gosto mais Aceitar e continuar Próximo Aqui é o seguinte, pessoal Não vou sincronizar A conta, não Beleza Ali em cima Você vai no Pode ir no blog do Raposo Aí Tem outro também Que é a moça Mostra Mas bora lá, né? O blog do Raposo Aqui, né? É o Só Recebe A gíria dele lá InfoCell, né? Então só recebe InfoCell Já apareceu Clica em avançar Aí mostra os vídeos Tudo Aí nisso você vem Escolher Eu fui nessa opção Aqui, ó Lá no site dele Você não vai conseguir Encontrar Mas eu fui por essa aqui Deu certo Então Venha nessa opção E nisso, galera É o seguinte Tá falando aqui Não sei o que e tal Pode aceitar essa parte De controle de privacidade Tudo E aí, galera Você vai baixar aqui Ó Pessoal É o seguinte Baixa isso aqui Perdão Tem que ser isso aqui Raposo Frp. Pronto É isso aqui Viu, galera? Aqui Apareceu a mensagem Mostrando que tem Que pode danificar Pode dar ok Beleza, pessoal? Então Estou aqui Fazendo o download Enquanto está fazendo o download Eu vou retornar aqui, pessoal Depois eu posso ir lá No menu do navegador E agora eu preciso De umas propriedades Veja só Então, na verdade Eu preciso desse aqui Settings APK Ou seja Configurações APK Vou abrir ele aqui Fazer o download Na verdade Pronto Enquanto vai baixar aí, galera Então É o seguinte Você pode ir lá Nos três pontinhos E ir em downloads Para que você possa Observar O download Dos aplicativos Então São dois aplicativos Esse é o Raposo FRP APK E também Os settings Ponto APK Então já está concluindo aí Ó Vai primeiro no Raposo Esse aqui Configurações Você vai dar permissão Aqui naquelas fontes Conhecidas Dá permissão Lembrando que eu estou No Android 10 Viu, galera Então talvez isso aqui Possa mudar Se esse é o Android For anterior Não tem problema Clica em permitir Ok Não abra esse aplicativo Após concluir a instalação Viu, pessoal Então vamos retornar aqui Ó Ó lá Você pode instalar Mas não abra Beleza Então vamos aguardar aqui Mais um pouco Ok Vou dar as permissões Ok Dá as permissões Mas não vou abrir ele Ó Não clique em abrir ele não Voltei Agora, pessoal Eu vou Utilizar isso aqui Só que ele ainda está fazendo download Ele é pequeno, né? Vamos esperar mais um pouco aí Para que possa concluir, né? Se caso ele demorar muito Você pode retornar aqui E tentar fazer o download novamente Vou mandar mais uma vez Não desista É normal Às vezes demorar um pouco Mas a gente precisa entrar Nas configurações O que esse arquivo aqui faz? Ele faz com que Eu force o aparelho A abrir As configurações lá De usuário, né? As configurações de Avançado e tal Deixa eu ver se ele concluiu Ó, ainda não, né? Então Ah, sim, concluiu Perdão Tá concluído Porque não ficou aquela bolinha E aqui você instala Viu, pessoal? Instala E depois pode abrir normalmente E aqui que está o segredo Que vocês vão Conseguir Ó, vou abrir E você vai perceber Que ele vai cair dentro do aparelho Pronto, galera Você dá o que? Ele naquela telinha E aqui, galera Nessa parte aqui Você vai procurar A parte de contas Na parte de contas E você vai desautenticar Dessa conta da cliente, certo? Ou então Sua conta em si Se caso já estiver logado, né? E você vê o procedimento aí Inicial Como é que é o processo Pra que você possa alterar A senha da conta Tá ok? Então clica nisso aí Beleza, galera? Clica em sair Aí vai pedir pra Colocar a senha Você digita a senha Pronto, pessoal Digitei a senha da cliente E vou clicar aqui No botãozinho azul E dá um ok Ou seja, eu estou saindo Da conta da cliente, beleza? Então aguarde um pouco aí Encontrar dispositivo Desativado e tal Pronto, galera Eu já saí da conta da cliente aqui E aí você pode retornar tudo aqui Beleza? Olha só No processo que eu fiz Eu já fiz Uma parte aqui Onde eu fiz Aquela parte de hard reset Entendeu? Eu vou fazer novamente aqui Porque eu não tentei Desativar o Wi-Fi Aqui e prosseguir, né? Que provavelmente não vai dar certo Então pra não perder tempo O que que acontece? Como você já removeu a conta Lá da 1000i Aí você desliga, né? Faz novamente o hard reset Pois bem, galera Aqui nós retornamos, né? Só que aqui é o seguinte Você clica em avançar E veja só Tá vendo que não apareceu Aquela parte lá da conta 1000i? Então O que que você faz aqui? Nesse processo aqui Não ative o Wi-Fi E nem deixe o chip O chip ativo aí Com internet, certo? Clica em avançar Deixa eu ver se eu decorei aqui O procedimento Certo, galera? Então tem aqui Brasil Você continua Certo? Política e privacidade Aceita Avança Pula essa etapa aqui Do sim Avança aqui Beleza? Deixa eu ver se eu consigo aqui Na parte de Wi-Fi Pula também Não Não permita Acessar a internet Ok? Olha só Nessa opção você aceita Deixa ele processar Essa parte aí Sem internet Viu, pessoal? Que com internet Dá erro Não vai dar certo E você vai ficar rodando Aqui o tempo todo Igual essa bolinha E não vai conseguir Chegar no No que deseja Tá bom? Ok, galera Aqui que tá o segredo Então Em vez de Digital E pular Você clica aqui Bloquear apenas a tela Eu vou em PIN Certo? E aí nós vamos escolher Entendido aqui O PIN aqui Vamos colocar 5 6 5 6 5 6 3 vezes, né? Então vamos em próximo Vamos confirmar novamente 5 6 5 6 E 5 6 3 vezes Primeira vez que eu coloco Essa senha 5 5 6 Mas tudo bem Dei próximo ali, pessoal Nisso aqui você pode Certo? Nessa opção aqui, ó Você pode tá avançando Avança Configuração concluída Aqui é o seguinte, galera Já já você vai ter que conectar o Wi-Fi novamente, né? Pronto Aqui, beleza Nessa parte aqui você não tá conectado Reinicie seu aparelho Certo? Ok Pronto, pessoal Após o aparelho reiniciar Aqui você digita o PIN, né? No caso nosso aqui nós colocamos 56 3 vezes, né? E aí, beleza, pessoal Aqui agora nós vamos colocar Avançar A Wi-Fi, certo? Próximo Vamos avançar Avançar Aceitar aqui Vamos Próximo Vamos colocar nossa Wi-Fi aqui novamente Colocamos a senha do Wi-Fi Beleza, galera? Próximo Esse método aqui é bem interessante, galera E provavelmente vai ajudar muita gente Beleza? E aí a gente pede a vocês, galera Que como contribuição aí Dê um like, né? Acesse aí nossos playlists Inscreva-se no nosso canal Compartilha Pode comentar à vontade também Beleza, pessoal? E temos um Pix aí também Aqueles que tiver boa vontade E quiser dar uma força para o canal A gente agradece bastante E ativa o sininho também Das notificações Para que a gente possa Estar aí expandindo, né? Nossas novidades para vocês E vocês possam ficar atentos A todo o conteúdo novo Beleza, pessoal? Temos três vídeos por semana Na média Segunda, quinta E ao sábado A partir das 18 horas Instalando atualizações, pessoal Então aguarda mais um pouquinho aí, né? Vamos ver se vai dar tudo certo Continua bloqueado ali Mas ali é aquele pin que a gente colocou, né? Pronto, pessoal? Não vou copiar nada aqui De outro aparelho Beleza? Estão verificando dados Pronto, pessoal? Tudo que você enxergar nessa tela aqui, ó Aí você digita aquele pin que você criou, certo? Ao invés de usar a conta Google Você digita o pin que você criou E clica em avançar Beleza? E aí aguarda um pouco Olha só Perguntou se você quer fazer login na conta Google Eu não quero Vou pular, né? Pular também Aí nessa opção aqui Você aceita os termos, né? Olha só Vamos chegar pra cima, galera E agora, meu povo Olha só a conta 1000i, né? Que tá pedindo 1000i Vamos aqui Pula esse negócio Negócio de fazer login, não Senão Já tiramos ela aí, né? Então avançou, galera Próximo E aí, galera Vamos ver se rolou Pronto, pessoal Então show de bola Já tá aqui 100% funcionando Agora nós vamos Redefinir aqui De fábrica, né? Deixa eu clicar aqui Na chavinha Porque com a câmera Aqui do celular Não dá Aqui agora, pessoal Sobre, né? Vamos no aparelho E pra redefinir Vamos fazer aqui Redefinir dados Apagar todos os dados Por que eu vou fazer isso aqui, pessoal? Como a gente instalou Alguns aplicativos lá E fizemos mudança Então é recomendável Que você faça Essa redefinição de fábrica Beleza? Então vamos fazer isso aqui Vou colocar essa senha Pra ele voltar limpinho Beleza, galera? Perguntou aqui Se você tem certeza Que quer fazer isso, né? Sim, eu tenho Vamos esperar aqui Eu liberar o botão Avançar Pronto Mais uma vez Tem que esperar Mais algum segundo Isso aqui é um procedimento De segurança Viu, pessoal? Pra que você Não tenha Criança No acidente De excluir seus arquivos Só lembrando, pessoal Que esse procedimento aqui Apaga todo o aparelho Viu? Se tiver foto E música E qualquer conversa De WhatsApp E tal Vai tudo pro pau Beleza? Enfim, galera É isso aí, né? Já desbloqueou Tá pronto Pra que você Possa usar ele Livremente